Olá, meus amigos gestores de cultura dos estados e dos municípios. A novidade de hoje é que a plataforma Mais Brasil estará aberta para que os estados, distrito federal e municípios façam o cadastramento dos planos de ação e das agências de relacionamento do Banco do Brasil para recebimento dos recursos do auxílio emergencial da cultura previstos na Lei 14.017 de 2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc. O governo federal destinará 3 bilhões de reais, sendo um bi e meio para estados e distrito federal e um bi e meio para os municípios. A gestão e distribuição dos recursos é de responsabilidade dos entes locais e a verba deverá ajudar os artistas, trabalhadores da cultura, espaços e empresas culturais durante o período da pandemia. Então, você que é secretário municipal de cultura ou secretário estadual, não esqueça de orientar sua equipe para inserir os dados do seu estado e do seu município na plataforma Mais Brasil.